Provérbios capítulo 9 Enfim, Deus abençoe você e sua família Tenham todos uma maravilhosa noite Alegre, feliz Vamos lá O grande convite Da sabedoria A sabedoria edificou A sua casa Ergueu suas sete colunas Nota Jodapé 1 O convite divino De Yavé O nome hebraico de Deus Sempre se expressou nos termos de uma grande De um grande Delicioso e alegre Banquete entre amigos de verdade Isaías 55 Versículo 1, versículo 2 Somente em Cristo, entretanto O evangelho é salvação Esse banquete eterno Tem seu custo total E substância plenamente compreendido João 6, versículo 51 Até o versículo 58 Aqui a expressão hebraica pode ser Transliterada Em Rokomot Rokomot A sabedoria Provérbios 1, 20 As grandes edificações pagãs Como o magnífico Templo de Afrodite E o palácio Do rei Assírio Sennacherib Costumavam ser sustentados Por sete imponentes colunas Mas a sabedoria que vem do Senhor Revela Suas sete colunas Nos sete dias da criação Provérbios 8, 27 E mais Na instrução No conselho No ensino No entendimento Na inteligência No pleno conhecimento No conhecimento pleno Para receber no coração A sabedoria E na prudência A melhor maneira De se aplicar o saber Estas palavras São as chaves Para a compreensão Da sabedoria E deste livro Charqueou as melhores carnes Do rebanho Para o banquete Preparou seu vinho Com especiarias E arrumou sua grande mesa Já deu ordens Às suas servas Para proclamarem os convites Desde o ponto mais alto Da cidade Anunciando Nota Jodapé 2 Sabedoria e insensatez Convidam a humanidade Para suas casas Provérbios 14, 7, 8 Provérbios 8, 34 Entretanto A sabedoria edificou Sua casa Pessoalmente Provérbios 14, 1 Provérbios 31, 10 Até o 27 Não apenas utiliza A casa de outrem Nem fica sentada Versículo 14 Deste capítulo Recepcionando seus Convivas O banquete Preparado pela sabedoria Forma um contraste Poético e moral Com a cama Perfumada Da insensata Provérbios Capítulo 7, versículo 17 A sabedoria Oferece o melhor Pão Iguarias Um vinho novo Especial Muito mais saboroso Cânticos 8, versículo 2 Ao seu grupo De convidados Que procede Das ruas E das praças Sendo que A deficiência De tais hóspedes É a única Qualificação deles Versículo 4 Vinde Vivas divinas Da sabedoria A humanidade São apresentadas Simbolicamente Como um magnífico Banquete Semelhante Aos realizados Por ocasião Das bodas Dos grandes monarcas Cristo caminho Atos 19, versículo 23 Atos 24, versículo 22 Retoma Esse tema E convida Seus servos Para seu banquete Universal e eterno Lucas 14 Do versículo 15 Até o 24 Mateus 22 Do versículo 1 Até o versículo 14 O que censura O zombador Traz a afronta Sobre si Quem repreende O ímpio Mancha O próprio nome Portanto Não de Moestes O escarnecedor Para que não Te aborreça Repreende O sábio E ele te amará Orienta A pessoa Que tem sabedoria E ela será Ainda mais sábia Ensina Um homem justo E ele aumentará Em muito O seu saber O temor do Senhor É a chave Da sabedoria E conhecer A divindade É alcançar O pleno sentido Do conhecimento Por quanto Por meu intermédio Os teus dias Serão multiplicados E o tempo Da tua vida Se prolongará Se for sábio O benefício Será todo teu Contudo Se for zombador Sofrerás As consequências Da tua própria escolha O convite Da insensatez A loucura A louca A insensatez É mulher sensual Exibicionista E ignorante Sentada À porta De sua casa No ponto mais alto Da cidade Propagandeia Sua proposta Aos que transitam Por ali Em seus caminhos Vinde todos Vós Os incautos E aos Que não tem bom senso Ela convida A água roubada É doce E o pão Que se come escondido É ainda mais saboroso Contudo Eles nem imaginam Que exatamente ali Residem os espíritos Dos condenados À morte Que os seus convidados Estão todos Nas regiões Mais profundas Do inferno Nota JP4 A expressão hebraica Original Usada aqui Do Sheol Sepultura Moradia dos mortos Ao inferno Não é uma referência Específica Ao futuro eterno Uma vez que A teologia hebraica Dessa época Tinha mais interesse Em conhecer A Deus Na terra E obedecer a ele Do que em especular Sobre os detalhes Da vida após a morte Só com a vinda De Jesus Cristo O Messias E seus ensinos Sobre salvação E vida eterna É que também Ficou clara A doutrina Da condenação À morte eterna E ao aniquilamento De Satanás E seus seguidores João 3 Do versículo 16 Até 21 Marcos 9 Do versículo 44 Do versículo 45 Apocalipse 20 Do versículo 10 Ao 14 A King James De 1611 Traduz assim Este versículo But he Knoweth not Enfim, novamente meu inglês maravilhoso atacando aqui. Então, se Deus quiser, amanhã, capítulo 10 de Provérbios. Deus abençoe você e sua família. Tenham todos uma maravilhosa noite. Feito lipas, só lhe deu glória. Deus é bom. Amém.